Desculpa que eu vou te interromper várias vezes. Quantos anos você tinha? Foi há três meses atrás. 14, 15 anos, mais ou menos. Cara, bem novo. Como é que foi isso aqui? Ninguém sabia falar nada. E foi. E eu fui naquela... Eu queria saber como é que fazia. Só que até então, sem pretensão nenhuma de fabricar um prato, eu só queria entender qual é que era, porque eu olhava e ficava curioso, né? E vida que segue. E banda, e tocava, e não sei o que, e tal. Meu avô faleceu, e continuei tocando, continuei olhando para o prato, continuei atrás de algumas informações, mas não assim, eu quero pesquisar isso, saber disso. Mas era uma pesquisa... Curiosa. É. Sim. Sem pretensão. Até um dia que eu peguei, falei assim, como é que faz um prato? Você morava onde nessa época? Quimivare. Quimivare já. Como é que faz um prato? Não sei. Martela, alguns falavam assim, não, faz um repuxo, não, faz... é estampado. O negócio bate e tá pronto. O que faz? Caramba, como é que faz? Como é que faz? Fiquei vendo bronze e tal, o que é bronze. Fui estudando, fui entendendo um pouco mais, fui me aprofundando. Eu fui me interessando mais por acústica do que por batera. Eu fui estudando e fui... Aí um dia eu falei assim, ah, quer saber? Isso aqui é bem martelado, porque... O negócio é uma conformação. Vou martelar meus pratos. Catei meu ride, um Sabian B8 Pro. Olha. Beleza, catei o martelo de pedreiro que tinha lá, meti um monte de martelado e destruí o prato. Martelei. Crash, martelei. Estraguei todos os meus pratos. E assim foi, assim foi. Nesse meio de tempo eu mudei pra Presidente Prudente, morei um tempo lá. Mas foi super espaçado isso. Foi bem aleatório. Você começou com essa ideia, assim, de curiosidade, uns 13 pra 15 anos? Sim. Tá. E aí... Já tava fomentando dentro de você o rolê. É, e aí eu voltei... Meus pés se separaram e eu ia voltar pra Varé, que morava em Prudente, e ia voltar pra Varé, morando em 2000. Quando a gente voltou pra Varé eu falei assim, ai, eu quero saber como é que faz isso. E nessa época eu dava aula, tocava em banda e tudo mais. A aula de batera mesmo? É. Animal. E... Eu quero saber como é que funciona isso. Quero saber, quero saber. E comecei a martelar, comecei a entender um pouquinho melhor o que que era. E tinha bastante... Sempre teve um oficina em casa, sempre teve muita coisa em casa, né? De martelo, essas coisas tudo. Comecei a entender, opa, aqui acontece isso, acontece aquilo. Aí tinha uma crise financeira da minha família, que era eu, minha mãe e minha tia e a avó. E a gente se cuidava. Tinha uma crise lá, falei assim, vamos embora pro Japão. Vou trabalhar no Japão, ganhar uma grana, pagar as contas aqui de casa, ficar de boa e beleza. Fui pro Japão. Caralho. Fui pro Japão, eu nunca tinha ficado fora da minha casa, sei lá, mais que uma semana. Você foi em 2000, você tinha quantos anos? 2000. Tinha 18. 18 anos. Tipo, acabou o colegial e... É, ainda foi bem em 2000. Quando eu fui pro Japão, acho que foi em 2002, eu acho. Mas nessa onda, tipo, acabou a escola, vou tentar a vida lá. É, na verdade não. Eu queria ser músico, eu passei no vestibular pra direito, que meu pai queria que eu fosse advogado, que eu fosse advogado, que meu pai era militar, todo cheio das pompas e tal. E eu fui um mês, dois meses na faculdade e um dia tremendo, chorando, com o coração na goela, cheguei e falei pra ele, pai, vou largar a faculdade e vou estudar música. Foi o dia mais terrível da minha vida. E depois eu falei, meu pai não falava muito, né? Ele só olhou pra minha cara e falou assim, é, eu achei que você fosse ser alguma coisa. Levantou e saiu. Depois disso, é, minha mãe se separou dele. Foi um monte de outras coisas. Sim, sim. Mas é, e foi isso, é, e foi isso. E, meu pai ficou sem falar comigo, dois anos. Você sentia uma necessidade de agradar ele? Sentia, porque era muito, é impositivo, a figura do meu pai era muito positiva. Meu pai, ele, o braço do meu pai era mais fino que o meu pulso, porque meu pai, ele trabalhou na Forças Armadas, na época da ditadura, na Força Especial, e tentaram matar ele um monte de vezes, ele tinha várias partes do corpo reconstituídas, cheio de rolo, um monte de problema psicológico e tal. E, só que ele era muito assim, ó, japonês. Postura certa. Postura certa, magrinho e tal, ele olhava, nossa, você desmontava, só quando ele olhava. Intimava a parada. Não, demais, com todos os amigos. Ele chegava assim, você, ele fazia assim. Caralho. Acabou, acabou, acabou a vida, acabou tudo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E, então, eu precisava, de alguma forma, conquistar isso dele. Só que, algo dentro de mim, foi mais forte que isso. E... Você mudou as importâncias ali. É. E eu cheguei e falei pra ele. Isso foi muito difícil, essa conversa com ele foi muito difícil. Enfim, separou, voltei pra Vareia e comecei a fazer o... comecei a tocar e comecei a entender melhor o negócio. Fui pro Japão. No Japão fui trabalhar na Toyota. Injetora de alumínio. Fazia... Bloco. De carro. Trabalho pesadíssimo. Cheguei no inverno. Cheguei no inverno no Japão. Eu tenho uma questão com inverno muito interessante. Depois, ao longo da conversa, vocês vão entender. Cheguei lá. Nossa, aquela friaca. Nunca tinha ficado mais de uma semana fora de casa. Eu fui pro Japão sem saber falar japonês. É... Tinha alguém lá? Algum ponto? Você tipo assim, eu vou sozinho e é isso aí. Não. Eu tinha uma prima que morava lá. Tá. Que me deu uma força, mas foi assim, muito superficial. Praticamente assim, eu cheguei no meu apartamento, era aí a minha mala acabou. Não tinha mais nada. Não tinha garfo, não tinha faca, não tinha nada. 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 E não tinha dinheiro também. A ponto de eu colocar a minha mala no meio do apartamento, que... Negócio ridículo. Chorar, chorar, chorar até dormir. E foi assim que começou lá. E o primeiro ano foi muito difícil, porque... Eu não tinha referência, não tinha apoio e... Voltei com uma baita depressão pra casa. Quanto tempo você ficou lá? Acho que a primeira vez foi dois anos. Ah, você foi mais de uma vez? Fui três. Conta, tu não. Tá ficando bom. E voltei. Só que, inconscientemente, eu voltei com um baita de know-how, porque eu sempre gostei muito do trabalho manual. E eu tava em casa lá. Fazia rebarbar peça, pegar peça, ver robô, programar robô, ver injetora. Teve um período que eu trabalhei em injetora de plástico também. Isso foi... Você entendia a mecânica toda. É, isso foi me dando... Eu não sabia na época, mas foi me dando um negócio. E eu estudei música na Yamaha. No Japão. Em Yamamatsu. E voltei pro Brasil. Nossa, arrasado. Fiquei um tempo aqui. Voltei pro Japão. Eu tô pintando você com a idade. Porque é uma coisa que eu recebo muito aqui no canal. Em quanto tempo eu consigo? Em quanto tempo acontece? Então eu fico pensando assim, pô, você tava com 20 anos. 23 e tal. Porque tem uma construção. É, tem uma construção é uma coisa muito importante. A primeira coisa mais importante, obviamente, é o meu conceito, minha opinião, minha... Sua visão. É minha visão. Primeira coisa, você acredita? Se você acredita, não faz diferença nenhuma todo mundo que tá ao seu redor. Não faz diferença, porque às vezes... Porque cada pessoa vai te olhar com uma perspectiva diferente, que eles têm pontos de referência diferentes.